Raciocina comigo, existe os brasileiros normais, eu, você, seu pai, sua mãe, existe os políticos que tem fórum privilegiado, existe o Lula que tem o fórum ultra, mega, super, hiper privilegiado, que fura a fila do Supremo Tribunal Federal, que seus pedidos são analisados no mesmo dia e ainda por cima ele e toda uma corja, toda uma esquerdalha reclama da injustiça que esse ladrão vem sofrendo no nosso país. Oh, meu Deus do céu! O Supremo Tribunal Federal decidiu manter o ex-presidente Lula preso em Curitiba. Mais cedo, a juíza Carolina Lebus tinha autorizado a transferência dele para São Paulo. É, cansa, pessoal. A defesa do Lula, que queria que ele fosse julgado pelo ministro Gilmar Mendes, mas o Gilmar Mendes mandou um pedido para o chefe do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, e que, por fim, por 10 votos a 1, decidiu que o Lula deve ficar na penitenciária de Curitiba. Apenas para que vocês saibam, 4 dos ministros do Supremo Tribunal Federal foram indicados por Dilma, 3 pelo Lula, 1 pelo Collor, 1 pelo Temer, 1 pelo José Sarney e o outro pelo Fernando Henrique Cardoso. Quando foi decidida a descarga do Lula de Curitiba para o presídio Tremembé 2, entendeu? Trocadilha, descarga. A deputada federal, Gleice Hoffman, nas suas redes sociais, deixou a seguinte mensagem. A segurança e a vida do presidente Lula estarão em risco sob a polícia de João Dória. Sua transferência para Tremembé 2, sem prerrogativas do ex-presidente, é mais uma violência à farsa judicial que ele foi submetido. Eu não entendi muito bem o que a deputada aqui quer descrever estará sob risco sob a polícia do João Dória. Certamente a senhora não conhece a nossa polícia. E o nosso governador do estado, João Dória, respondeu o seguinte, a deputada federal, Gleice Hoffman, respondeu na altura. Fique tranquila, ele será tratado como todos os outros presidiários conforme a lei. Inclusive, o seu companheiro Lula, CDJJ, terá oportunidade de fazer algo que jamais fez na vida. Trabalhar. Esse tipo de decisão do Supremo Tribunal Federal, que aliás foram 10 votos a 1, quase uma unanimidade, no Senado Federal abriu-se uma votação para escolher o senador do ano. Sugiro aos senhores que votem no senador Marcos Duval, pois ele está realmente dando a sua cara a tapa. Ele sofreu ameaça de uma quadrilha, dizendo que sequestrariam a sua irmã, picariam ela e postariam os vídeos nas redes sociais. Além da sua filha estar sendo perseguida e vigiada por essa quadrilha sem vergonha. Marcos Duval é a favor do decreto de porte de armas. Marcos Duval é a favor da reforma da Previdência. É um dos relatores do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. É a favor da CPI da Lava Toga. E detalhe, foi o único senador que votou sozinho para a cassação de Gilmar Mendes. Por isso, senhores, acessem esse link aqui abaixo e votem como o senador Marcos Duval, o senador do ano. E é lógico que temos outros guerreiros aí que estão lutando no nosso Senado. Só que o senador Marcos Duval está pagando um preço muito caro. Sua família está sendo perseguida pelas suas decisões, que seriam as mesmas que a minha e a mesma de qualquer outro brasileiro do bem. Se você estiver me assistindo pelo Facebook, deixarei o link da votação aqui em cima. ou se você estiver me assistindo pelo YouTube, eu deixaria aqui embaixo, nos comentários, na descrição do vídeo. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Dá uma força para o Marcos Duval, porque ele precisa da nossa ajuda. Vote nele aí como senador do ano. Então, junto, senhores, para quem quiser me conhecer, curta a minha página no Facebook, chamada Renato Taroco, ou meu canal do YouTube, chamado Renato Taroco. Vou ficando por aqui. O Brasil não é para Amador, não. Eles estão achando que o Lula é algum tipo de presidiário com status. Eles não querem mandar o Lula junto com o Gil Rugai. Lembra do Gil Rugai? Que matou o pai e a madrasta, né? Lembra dos irmãos Cravinhos, né? Que matou o casal Richtofen, da Suzana Richtofen. Misael Bispo de Souza, que matou a namorada Mércia na Caxima. Lembra disso? E o Alexandre Nardone. Não quer lavar as cuecas do Alexandre Nardone, não, Lula? Que matou a filha Isabela. Lula ficaria com esse tipo de pessoa. Nada mais que merecido. E você pode ter certeza, gente Hoffman, A Polícia Militar do Estado de São Paulo tomaria conta com excelência do presidiário Lula.